E eu vou mostrar pra vocês aqui um bug na quest do Porifinem Crystal Mining Second Floor District 2 Ou seja, tem um bug aqui galera Nessa quest tá Quando você vai no Distrito 2 Pra tentar fazer a quest Ela aparece esse mousezinho aqui Mas você não consegue completar Porque você tem que chegar nessa posição aqui ó Numa posição distante Até encontrar o chatzinho ali pra você clicar e apertar Eu tive que dar restart nela uma vez apenas Porém tem pessoas relatando aqui Que precisaram fazer essa mesma quest No fórum do Tree of Saver lá no site né Informando que tiveram que resetar duas, três vezes cara Tá, é a Purify no... Essa daqui ó Circulation Purify Crystal Second Tool Eu vou mostrar onde que eu fui ali Porque eu não tava conseguindo completar a quest E a hora que eu chove aqui, acho que no F5 Eu vim aqui e eu abandonei a quest Daí eu vim em Abandoned e dei Restart Então você vai apertar F5 Então você vai apertar F5 Você vai clicar aqui pra abandonar a quest Depois você vai vir aqui em Quests Abandonados e você vai dar um Restart Isso pode ser do lado da quest mesmo Eu tô aqui na Crystal Mine No segundo piso Eu fiquei mais ou menos aqui assim ó Na posição do meu personagem E daí apareceu o chatzinho aqui e daí eu consegui completar ela É meio complicado né Que eu ia ter esses bugs aí no jogo Mas enfim, eu vou apertar F5 Vou abandonar aqui de volta Porque só faltava fazer isso mesmo Só pra mostrar pra vocês Essa daqui é a segunda vez que eu abandono Daí eu venho aqui ó Pra clicar em Restart Já tô aqui no local da Quest Vamos ver se ela vai habilitar ali ó Já habilitou né E daí aqui você chega aqui no Interruption né Mas simplesmente ele buga Aí tá vendo que tem aqui ó Você vai passar o mouse aqui em cima Ou aqui Isso aqui tá mais ou menos na frente Do interruptor Mas é bem bugado Vocês tão vendo aí Aqui fica piscando o mouse Aí você dá um clique cara e espera Porque é bem complicado isso daqui E aperta a barra de espaço também Foi assim que eu consegui completar essa Quest aqui Porque antes não tava aparecendo isso daqui Então é uma Quest aí Meio Meio complicada de você tá fazendo Porque ela simplesmente acaba Bugando desse jeito aqui ó Eu posso descer ó Posso até tentar fazer ela de novo aqui Não sei se eu vou conseguir Mas é bem chatinho de conseguir completar ela Agora foi ó Aí você espera aí um tempão Você clica e espera um bom tempo na verdade Que nem eu fiz ali agora Aí você simplesmente clica ali pra retornar E ele já vai conseguir completar a Quest A Circulation Circulation Purifier Né Do Floor 2 Aí eu completei a Quest azul aí E já era Mas se você não quer fazer Quest nem nada Eu achei isso um pouco lagado Dentro do Tree of Savor Na verdade eu achei bastante lagado É aqui Aí assim que eu completar ó Reparem que tem esse ícone aqui Que é uma bolinha né Se eu for pra baixo aqui ó É a direção que você tem que ir Eu não tinha percebido isso ó Aonde você tem que ir pra direção Aí Sobe reto ó Tão vendo ó Que aqui onde eu tô com o mouse Mexe o ícone Então Todo e qualquer Quest Cara É assim que funciona Então provavelmente Eu cliquei aqui já E espero Infelizmente ele demora aí 10 segundos Demora um tempo Cara Isso eu acho meio chato Sabe Aí as vezes não funciona Tô esperando ainda Não fiz nada Não vou fazer nenhum movimento aqui Mas simplesmente não Não funciona Ele só diz pra mim Voltar aqui e falar com Com o purificador Pelo menos é isso que eu entendi Diz que tem que chegar na frente e tal Ou eu tô em algum lugar errado aqui ó Aí vocês clicam aqui nesse chat Pra ver se ele mostra algum diálogo né No caso Ó Objetivo Reparar purificadores Do piso 2 Ó Não tá abrindo nada Destruir O purificador principal Bom A quest que tem essa bandeirinha Diz que é pra mim Vim aqui no Vim aqui e destruir Esse purificador aqui Mas Infelizmente não tô achando Um lugar que ele abra Né O purificador Então é uma quest bem chatinha Bem bugada na verdade Eu tô na frente dela aqui E não funciona Esse é bem complicado ó Vamos ver se vai Funciona Filha da porra Toda vez que eu clico Dá uma travada aqui em cima Nesse negócio do nome É cara Infelizmente não sei se vai Se vai dar certo Deixa eu ver se tem mais Algum outro purificador É Dos purificadores Tão todos ativos Então Não sei porque Que não tá dando certo Até essa bandeirinha aqui ó Ela simplesmente Aponta pra mim É Ficar nesse purificador aqui ó Vamos ver se eu consigo Ficar bem na frente Nada acontece Será que eu vou ter que voltar E refazer tudo ela de novo Cara Bom Nada acontece Não funciona Completo a destruir Nada acontece Tem os purificadores lá Dos outros pisos Mas a bandeirinha ali ó Ficaria pra eu ir lá Pra Ir lá pra frente né Aqui embaixo tem outro purificador Vamos clicar nele aqui Vamos ver Ó Nada acontece Estranho né Aí vamos lá pro último Que é lá embaixo Dos purificadores Todos aqui Eu acabei desativando todos E infelizmente Nada acontece Então É meio complicado Cara Essas quests aqui Que tá bugado É Eu vou tentar Chegar no último ali ó Que já tá apontando pro último Eu não vou ter mais o que fazer aqui Entendeu Último purificador aqui Beleza ó Main purifier Ah agora deu certo Acho que eu tava no lugar errado mesmo Né Enfim Ó Aí ele diz aqui pra mim apertar o V E daí Isso Aperta o V Na frente do negócio Daí ó Foi checado ali Já era Aí aqui Acho que agora deu certo Não sei Completar Use o mini compass Pra Ó Beleza ó Mini compass ponto Level 6 Aberto Vamos ver se mostra alguma coisa aqui Ah Abriu lá embaixo Lá no level 6 Abriu outro purificador Bom Eu vou tentar fazer Essa daqui lá de baixo Né Vou aproveitar aqui Tentar correr ao máximo aqui Esperar dar 10 minutos de vídeo E tentar fazer essa missão do segundo piso aqui Finalizar ela Porque eu perdi Acho que eu tô uma hora já Entre essas Tentando fazer isso daqui Ou meia hora Aí eu senti muita dificuldade Falei cara Vou tentar não ver em vídeo Nem nada Mas Vamos ver o que que acontece Né Tô limpando os purificadores de água Aqui Até tô level 18 Aí Olha lá Tem um boss ali ó Nossa Uma baleia de pedra Vamos ver se eu consigo Matar ela de primeiro Nossa Já me teletransportaram Aqui pro Pro nada Aqui Vocês viram que deu um pulo No negócio O ctrl z É Simplesmente não funciona Espero que vocês me ajudem Ó Passo mouse Já ferrou tudo Caraca cara Deu dodge No negócio Eu acho que não tá funcionando Aqui pra Ó Não tá funcionando Essa skill Eu aperto 2 Ela não funciona Bicho chato Pelo caralho Beleza Matei o bichão Aí ó Impedindo de você Buscar a parte Por favor Blá 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 Mini purificador Aí aqui Dropou alguns hits Beleza Esse daqui São as gemas Que eu tinha falado Pra vocês No outro vídeo Que eu acho que O outro vídeo Acabou ficando bugado É Aqui o item Pra cabeça Que eu consegui Aqui tem o Vulbler Neclace Né Mas o meu aqui Tá melhor Por enquanto Mais magia Defensiva Daí é que tem As gemas Aqui ó Pra que que O que que elas fazem Né Gema Amarela Ela aumenta Na arma Na O que que elas fazem Na secundária Weapon Né No Na armadura Tem o desenho Ali de cada gema O que que faz Gema verde de crítico Acho que Isso daqui Seria o máximo Das gemas Né Ó A magia Tá aqui Beleza Gema de uma estrela Não sei se dá pra aumentar Se dá pra jogar Uma em cima da outra Ou se aumenta A gema Quando a gema Tá É Jogada no item Se ela aumenta A XP da gema Porque vocês tão vendo Aqui ó XP 300 Não tem nada Na gema Então não sei Se é bom Eu equipar ela Como que ela Upa de level Ainda não tenho A menor ideia Mas bom Aqui eu completei Aqui abriu Uma outra Azulzinha Ó Vamos ver Vou conversar Aqui ó Já não funcionou De novo Agora funcionou Demorou Não fiz nada Só cliquei Uma vez Tem esse lag Do jogo Não sei se Essa porcaria Desse lag É alguma coisa Complicada Não sumiu ainda Ainda tá aqui O bicho dos infernos Me atacando ali Vou matar ele já Beleza Beleza Já morreu Dropo um ouro Ali É Aqui diz De novo Pra purificar Tem as quests Subquests No caso Vamos entregar Aqui essa quest Deu altitar Pra ver Se o tempo Do vídeo Já tinha dado Ali Mas Destruir Beleza Vamos teleportar Pra outro lugar Ah Tá bugado Aqui é muito lento Cara Infelizmente Isso daqui Eu não gostei É É muito lento O jogo Ó O ping Tá em Zero 124 Não sei se 124 Seria bom Olha lá Resgatar Os Os Aldeões Ou Aldeia Aldeia Não sei o que tem lá Mas enfim Vamos lá Resgatar E Gente Faz um restart Ali Deleta Teve gente que fez Umas 3 4 vezes Daí teve que criar Outro char Porque realmente Bugou Então ainda tem Alguns Problemas Nas quests Da mina A mina Aqui Se quiser colocar Um boot Em um lugar Bem bacana Pra você Farmar Gold Ou Farmar Prata No caso O FPS Cai Cara Eu já Vim pra esse lado Aqui Já tem um mapa Carregado Mas como eu Tô fazendo o vídeo Mesmo assim Cai o FPS Fica em 27 Fica em 30 Daí do nada Dá uns spike Daí cai pra 7 Tá bem complicado Meu computador Não é tão ruim Pra isso Mas aqui Eu apliquei Algumas coisinhas Aqui Não é tão ruim Pra isso Mas é bem complicado Você usa Você usa as skills Aqui Não funciona Eu não sei Se Pra todo mundo Tá lagado Desse jeito Aí Vou dar uma magia No bicho Ali Mas não Deu muito Certo Nossa Que lag Lag demais Cara Você vai pular Parece que Tá carregando O mapa Alguma coisa Bom Pelo jeito Tem que entrar Aqui No piso 3 Área Piso 3 Então Vou clicar Aqui no piso 3 É só clicar Aqui Na verdade Nessa setinha Aqui Eu posso chegar Até perto E ficar aqui Que ele demora Um tempo Ainda Pra teleportar Meu boneco Mas ele já funciona Bom É isso Espero que vocês Tenham gostado Do vídeo Desculpa Se ficou Com Com o negócio Ainda Tô Apreensivo Pra saber Como é Que funciona O Target Lock Então Me expliquem Por que Realmente Eu deixo A Target Lock No Mob No Monstro E não Funciona Bom O vídeo Desse bug Foi isso Pra tentar Ajudar O bug Nessa Crystal Mine Você tem Que achar Uma posição Dar um restart Ali Voltar Sair Fazer a missão Duas Três Vezes Ali Pra poder Achar Uma posição Que você Consega Conversar E tá Lagado Mesmo Tá Tentando Carregar Aqui O personagem O mineiro Não sei se é porque Eu tô gravando Que vai processamento E etc Mas enfim É isso Obrigado Por ter assistido Mais esse vídeo Chegando Dentro Eesti